E ela também pode sair com esse vestidinho quando ela vai encontrar você. O que a senhora está procurando? Aquela ninfomaníaca que perseguiu em Marquandone, ela achou o endereço para ver se mudou a ser. Porque eu disse para o pai porque ele queria uma vida diferente. Como é, mãe? Obrigada, tia. Imagina, meu amor. E você não quer me deixar, porque, realmente, que diferença eu posso fazer? A senhora está procurando em Marquandone, ela achou o endereço para ver se mudou a ser. A senhora está procurando em Marquandone. Marquandone Marquandone Marquandone